Olá, uma boa tarde para você. O Brasil das Gerais está começando. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Celebrado em 3 de junho, o Dia Mundial da Bicicleta traz importantes reflexões para o mundo de hoje. A data foi escolhida em 2018 pela ONU para promover este meio de transporte simples, barato, saudável e não poluente. Vamos falar sobre isso? O BG já está no ar. Veículo de duas rodas, a bicicleta é sinônimo de qualidade de vida. A pesquisa Ciclismo ao Redor do Mundo, realizada pelo Ipsos, aponta que os brasileiros defendem o seu uso como um meio de reduzir as emissões de carbono e de melhorar o trânsito. Mas quando se pensa na bike como uma forma de se exercitar, o país ainda se encontra em último lugar no ranking. E para nos explicar melhor estes dados e as vantagens e benefícios da bicicleta para a saúde e o meio ambiente, convidamos o jornalista e ciclista Icky Agelovic, A fisiologista do exercício e professora de educação física da PUC Minas, Patrícia Rocha, que vai participar com a gente de forma online. E o designer, artista plástico e cicloativista Gil Sotero, que é co-organizador do Tweed Ride BH e trouxe algumas bicicletas aqui para o nosso estúdio. Boa tarde, muito bem-vindos. Na verdade, uma só é sua, né Gil? E duas bicicletas são do Icky, que é o nosso convidado ciclista aqui também. Os dois são amigos, pedalam juntos. E trouxeram aí algumas bicicletas pessoais, né? Que são de vocês aí, que vocês usam no dia a dia, daqui a pouquinho. Quero saber mais sobre cada modelo, a especificidade de cada um. Mas antes disso, vamos começar entendendo, Icky, por que se tornar um ciclista? Como é que foi para você? Há quanto tempo você pratica o ciclismo e por quê? Bom, eu pratico ciclismo. Boa tarde, boa tarde a todos. Desde os 15, 20 anos de idade. Eu dei uma parada durante um tempo, logo depois que eu formei e tudo mais, e eu voltei para a corrida de montanha. Então, eu fazia... Mountain bike. É, mountain bike, mas também corrida, corrida a pé, ultramaratona de montanha. E um tempo eu fiz uma operação nos dois joelhos, e uma das coisas que me pediram para poder fazer foi de fortalecer através da bike, porque não tinha impacto. Então, eu fortaleci a musculatura da perna através da bike. E aí, assim, a paixão voltou, voltou com força total. Aqui, você pode ver, estão três das quase duas dezenas de bikes que nós dois temos juntos. Quando a gente... E a cada uma para uma função? Exatamente. A gente procura ter cada uma para uma função, mas principalmente para a função principal dela, né? Que é pedalar, pedalar de uma forma, um modal sustentável, né? E fazer a divulgação dos benefícios que a bicicleta traz em toda a nossa vida. Então, eu vou aproveitar essa deixa para perguntar para a Patrícia. Patrícia, então, quais são as vantagens, né? Da bicicleta, do ciclismo, para o corpo, para a saúde e para o meio ambiente, né? Na verdade, aí, de forma geral. Como é que você pode nos colocar isso? Tanto do ponto de vista biológico, quanto também benefícios psicológicos e sociais. É para a saúde do corpo e da mente, certo? Exatamente, pensando no organismo como um todo, né? No ser humano como um todo. Então, falando um pouquinho da questão biológica, né? Primeiro, vamos entender o que é o ciclismo, né? Qual que é a demanda desse tipo de exercício. É uma atividade aeróbica, né? Então, nós vamos ter adaptações importantes do ponto de vista cardiovascular. O nosso coração fica mais forte, o nosso coração consegue ejetar mais sangue. E esse sangue, ele tem mais facilidade para circular pelo nosso corpo. Vamos ter adaptações também no metabolismo, né? Então, em manter aí a quantidade de açúcar que a gente tem na corrente sanguínea, a quantidade de gordura corporal, benefícios do ponto de vista muscular, né? Como o colega mesmo relatou. E um fato importante da questão do ciclismo, né? Que o indivíduo consegue ter um fortalecimento muscular sem gerar uma sobrecarga articular, né? Então, para alguns organismos vai ser uma modalidade adequada. Vamos ter adaptações ósseas também. Então, várias adaptações biológicas. Além das adaptações sociais, né? Porque acaba que você cria um grupo, né? A questão de pedalar em família também é extremamente importante, os pais com os filhos. E a questão psicológica, né? A gente vai ter a liberação de uma série de neurotransmissores que interferem no nosso bem-estar, no nosso humor, né? Minimizando aí a probabilidade da gente ter uma depressão ou algum distúrbio associado mais às questões psicológicas. Agora, tem a questão da sustentabilidade também, né, Gil? Eu sei que você também tem uma pegada aí nesse sentido. Conta para a gente a sua história, então, como cicloativista. E o que é um cicloativista? O que você faz? Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Patrícia, Icky. Patrícia também é educadora física. Bom, a minha história com a bicicleta vem da infância. Eu aprendi a pedalar muito cedo, com cinco anos de idade. Não pude ter uma bicicleta, porque minha família não tinha condição de comprar uma. Então, eu arrumava a bicicleta emprestada, alugava. Ganhei a minha primeira bicicleta quando eu era adolescente, antes dos 14 anos. E fui aquela adolescente que ia para a escola de bicicleta, que fazia tudo de bicicleta, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo? Não, em Salvador, na cidade que eu nasci. E quando eu mudei para cá, aos 23 anos, eu trouxe a bicicleta na bagagem. Então, eu já estava determinado mesmo a continuar pedalando aqui. Mas, quando eu cheguei aqui, levei um choque cultural na cidade, os morros. Pouca gente andava de bicicleta naquela época. Ainda não conhecia muita gente. Já tinha gente andando, mas não conhecia tanta gente. Então, eu deixei a bicicleta um tempo parada. E depois retomei isso em 2012, exatamente fazendo um trabalho de vídeo sobre ciclocidades. E vi uma revolução acontecendo aí no mundo, em várias cidades do mundo, reintroduzindo a bicicleta como forma de melhorar a qualidade de vida desses centros urbanos. Inclusive, melhorar a saúde de crianças, né? De pessoas que precisam usar o corpo, se movimentar e sair desse sedentarismo digital, né? Que a gente tem ficado muito assim. Melhora o trânsito, né? A mobilidade urbana. Melhora a qualidade do ar, melhora... A bicicleta, ela é boa não só para a cidade. Ela é boa para você e é boa para a cidade. Para todo mundo, né? Para todo mundo. É para o coletivo. Mas eu acho que ainda falta, principalmente em algumas cidades, né? Enxergar a bicicleta como um meio de transporte efetivo, né? E não só um veículo de passeio, de fim de semana ou de atividade física, né? Como um meio de transporte mesmo. Então, eu queria chamar um depoimento aqui para enriquecer essa conversa. É o estudante de jornalismo João Pedro Salles. Ele optou pela bicicleta para ir e voltar diariamente da faculdade. Vamos ver o que ele conta. Eu uso bicicleta desde muito pequeno. A bicicleta sempre foi o meio que eu usava ali quando eu não tinha carta, quando eu não não tinha o costume de pegar ônibus ou quando os meus pais não podiam me levar nos lugares. Eu usava a bicicleta para ir para qualquer lugar. Os meus pais sempre me incentivaram muito desde pequeno na prática de esportes. E eu encontrei muito na bicicleta um ato comum e diário. Eu ia para a minha escola desde que eu tinha uns 10, 11 anos e eu sempre fui de bicicleta. Os meus pais sempre me incentivaram e eu optei por ir pela bicicleta. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo e lá é muito fácil você se deslocar porque é uma cidade um tanto quanto plana, né? Cidade chama Cabriúva. E lá então eu ia para a escola, lá eu ia para a casa dos meus amigos. Qualquer evento que tivesse, eu usava a minha bicicleta. E a partir do momento em que eu me mudei aqui para Belo Horizonte, eu consegui transportar esse hábito meu, eu consegui criar esse hábito aqui também. Então eu vou para a faculdade de bicicleta, eu vou para a academia de bicicleta, eu vou para o supermercado de bicicleta, eu vou para qualquer lugar que eu consiga ir. Às vezes tem alguns lugares aqui que é muito complicado, é uma cidade maior, né? É uma cidade muito grande, tem muitos murros também, isso impossibilita um pouco. Mas eu ainda consigo manter esse hábito, eu ainda consigo ir de bicicleta na maioria dos lugares. E eu sinto que isso fortalece muito a minha saúde, sabe? Eu sinto que eu estou sempre fazendo atividade física e atividade física sempre foi um comigo desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou muito pequeno, eu pratico muito atividades físicas. Então a bicicleta foi um meio comum em que eu encontrei para que eu pudesse fazer atividade, para que eu pudesse aliar as atividades, como atividade física, com as minhas atividades diárias. Perfeito, João Pedro, muito bom, né? Nessa vida corrida que a gente leva hoje em dia, poder conciliar a prática física com um meio de transporte, né? Às vezes aquela agenda apertada e aí tudo se encaixa. E para você aí, que você já falou que bicicleta é esporte, é lazer, é também veículo e tem diferença na hora de você escolher uma bicicleta para o fim de semana e uma bicicleta como meio de transporte ali durante a semana? Sim, você pode ter uma bicicleta só para todas as modalidades que você quiser. Mas podendo também ter bicicleta para todos os horários, todos os tempos, terrenos e tudo mais. O Gil, por exemplo, ele é do Bike Anjo, né? Que há mais de 10 anos ensina gratuitamente as pessoas. Quem não sabe andar de bicicleta, gente? Se você é de casa, tem esse desejo, né? Acha que porque está adulto ainda, não vai conseguir aprender, não tem nada disso. E a toda a idade, né, Gil? Eu, por exemplo, gente, quando falo, por exemplo, ah, Belo Horizonte é uma cidade cheia de morro, eu não falo, gente, eu tenho 65 anos, eu pedalo para tudo quanto é lugar. A bicicleta é em marcha, né? Isso, e hoje tem a e-bike, né? A bike elétrica. E está tudo ligado, como a gente disse aqui, vivemos tempos de emergências climáticas, de mudanças climáticas, e se você de casa quer colaborar, quer fazer a sua parte, andar de bicicleta, abrir mão do carro, né? Às vezes a gente vê carro com uma pessoa só nas ruas, olha só a diferença que isso pode fazer, é menos carbono sendo jogado aí na atmosfera, menos gente nas ruas. E mais saúde para dentro, né? E mais saúde, né? Muito bom. Bom, já já a gente continuou essa conversa, tem muita coisa para a gente falar ainda, chegou a hora do intervalo, antes disso você de casa confere algumas imagens de competições de ciclismo que fazem parte do arquivo aqui da Rede Minas. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Brasil das Gerais está de volta e a gente acabou de ver mais algumas imagens. Do CEDOC aqui da Rede Minas com diferentes competições de ciclismo e seguimos conversando neste Dia Mundial da Bicicleta sobre os benefícios de se pedalar todos os dias com o jornalista e ciclista Ic Iajelovic, com a professora de Educação Física da PUC Minas, Patrícia Rocha e o designer e cicloativista Gil Sotero. Gil, posso te pedir para mostrar algumas das bicicletas que você trouxe para a gente, por favor? Exatamente. Eu trouxe aqui um exemplar antigo, uma Monark sueca de 1954. Eu estilizei ela para ela ficar com a aparência das bicicletas de 1910, 1915. Olha isso, gente, que coisa mais linda! O pneu é branco. Freio é contra pedal, como era usado antigamente. E ela é mais pesada, por ser mais antiga? Ela é mais pesada, ela não tem marchas, então ela é mais pesada. Mas, mesmo assim, aqui a gente tem um grupo que só pedala nas antigas. A gente faz sempre um evento anual, duas ou três edições de Tweed Ride, que é um evento onde a gente vai com as bicicletas antigas. E se veste com roupas... Se veste como ciclistas do passado. Por isso que você está assim hoje? É, exatamente. Por isso que eu estou aqui. Olha só, gente, dá um look, um close aí nele, fazendo favor aqui, Rodrigues, para a gente mostrar o visual do Gil. Ele está com suspensório, boina, a calça de Tweed, né? De Tweed também. Como um ciclista do passado se vestia? Como um ciclista do passado. A bicicleta, ela sempre foi um transporte, na verdade, né? Ela surgiu ali entre ricos e excêntricos, na Inglaterra e França, e depois virou transporte para todas as pessoas. Então, assim, a gente tem no nosso grupo pessoas que pedalam na bicicleta do pai, do avô. Olha que charme, tem pochete na bicicleta, tem cachorrinho, tem maleta, dá para levar aí um pouco de tudo, né? Que legal esses encontros. Isso fica aonde, Gil? Esse último a gente realizou ele agora, recentemente, em maio, mas vamos ter uma edição no dia 14 de julho, anotem aí na agenda para vocês verem as bicicletas antigas, lá no grande hotel do Ronaldo Fraga. Que legal! Vai ser o Id Rádio, edição inverno de 2004. E vocês pedalam pelo centro? A gente faz um circuito, nesse evento, a gente faz um circuito de 5km a 6km, porque são bicicletas mais antigas, né? Algumas pessoas não têm todo aquele condicionamento ainda. E esse vinho, gente, já está ali prontinho para ser levado? O vinho faz parte do... O vinho é para lembrar que você está levando algo frágil ali na bicicleta, que é um apelo que a gente sempre faz também aos motoristas, que nós, em cima da bicicleta, nós somos frágeis, como essa garrafa. Então, para eles terem cuidado, passar perto, não passar muito perto da gente, como a alergiação fala, passar a mais de 1,5m de distância. E, no final, a gente brinda o passeio, né? Então, a gente usa o vinho para poder festejar, comemorar a bicicleta. Delícia! Passeio completo. E essa bicicleta aqui do meio, ela já é mais esportiva, certo? Essa é a mountain bike, acho que o Ike pode falar sobre ela. É do Ike! E você estava me contando, Ike, que Minas Gerais, aqui, o entorno de Belo Horizonte, né? Grande BH, é um paraíso aí para quem gosta de mountain bike. Aquela região ali de Nova Lima mesmo, aos finais de semana, ela fica entupida de pessoal da bike. E a mountain bike é isso, é para você ir para as montanhas, para as trilhas, né? Pedra, cascalho. E tem todo tipo, né? O pessoal fala assim, ah, isso é muito caro. Gente, bicicleta tem de todo preço. E essa daí é uma média, e ela dá tranquilamente para poder subir e descer aquelas montanhas ali de Minas, né? Então, é um esporte que não é elitizado. Não, você pode tanto trabalhar... Dá para todos os bolsos. Olha, tem gente que gosta daqueles up hill e down hill fortes pra caramba e tal. Eu sou mais do passeio. Mas também, se tiver que pegar uma trilha, a gente pega. Então, a mountain bike é muito bom por isso. Você pode ir para a cidade com ela também, desde que você não esteja para a competição de velocidade. E o ciclista da cidade também pode optar por vários tipos e preços de bicicleta, certo? Sim. A cidade, normalmente, o pessoal usa aqueles pneus mais finos, Speed, né? E é um pessoal que gosta mais de competição. Então, ela dá uma velocidade maior para a bicicleta. Essa aí não, essa aí é para segurar no terreno mesmo, para te dar uma estabilidade maior. E você investe ali. E a região metropolitana de Belo Horizonte é conhecida como a capital das mountain bikes. Exato. Aqui tem o maior número de pessoas pedalando dentro de todas as cidades brasileiras. Olha só. É referência mesmo. É referência. Os dados do Strava e que são facilmente constatados aqui. No final de semana, você sai aqui pela região metropolitana e vê muita gente pedalando. E assim, às vezes você está na montanha, como eu já faço, às vezes eu estou lá no Nova Lima na montanha com essa bike, venho para Belo Horizonte com ela também. Maravilha. Investe uma vez ali na bicicleta e depois o que você vai economizar de transporte, seja transporte público, seja gasolina, né? Seja um médico. Academia, seja médico, né? Ou seja, muitos benefícios. Agora, o Gil tocou na questão da segurança, Patrícia. E eu queria te perguntar, né? A gente sabe que a segurança na cidade, de se pedalar na cidade, no meio do trânsito ali, não é fácil, né? Tem que melhorar. Os ciclistas têm que ser mais respeitados. E quando a gente pensa na segurança física também desse ciclista, dá para pedalar em qualquer idade? Tem uma idade ideal para começar? E que tipo de cuidados, de proteção que a gente deve ter ao optar pela bicicleta? Então, Patrícia, primeiro em relação à idade, né? A bicicleta, ela pode ser utilizada em qualquer faixa etária, né? Inclusive, hoje nós temos tricípios adaptados, né? Que o idoso consegue pedalar. Nós temos projetos que levam idosos para pedalar em Belo Horizonte, né? Em relação ao primeiro contato com a bicicleta, né? A gente não tem uma idade específica, mas os estudos eles mostram para a gente, né? Que seria adequado, né? Ou recomendado que a criança, ela tenha esse primeiro contato com a bicicleta ali por volta dos dois, três anos de idade. E aí a gente pode ir para dois caminhos. Ou a gente pode usar a bicicleta de equilíbrio, né? Que hoje está tão popular. Ou aquela bicicleta com as rodinhas traseiras, né? É recomendado se hidratar antes, durante e após a realização da atividade física. Optar, se possível, por períodos do dia, né? Em que o sol não vai estar sobrecarregando tanto nosso organismo do ponto de vista regulatório. Então, às vezes no início da manhã, às vezes ver o dia nascendo, né? E aí, questão do benefício psicológico também. Ou ver o pôr do sol, né? Então, optar por esses horários. E além disso, pensar também na questão dos equipamentos de segurança, né? Então, utilização do capacete, utilização de luzes refletoras, né? Para você conseguir se locomover pela cidade. Então, tudo isso é importante para que essa atividade, ela seja praticada com segurança. É isso aí, né? As roupas, né? Ideais ali também, tênis, né? Tudo aí para essa experiência ser a melhor possível. Vamos chamar mais um depoimento? A servidora pública, Alba Fabiola, conta agora como a prática do ciclismo transformou a vida dela. Vamos ver. Eu comecei a andar de bike em 2016, mais ou menos na mesma época em que meu marido. Primeiro, ele foi convidado para poder fazer uma trilha lá em Barão de Cocás. E voltou super empolgado, falando que a gente precisava de comprar uma bike. E assim nós fizemos. E para mim foi muito desafiador, porque a experiência que eu tinha com bicicleta era de criança, nas pouquíssimas vezes em que eu andei. E assim a gente começou a explorar as trilhas e a gente teve uma ajuda muito importante de um grande amigo nosso, que nos ensinou as técnicas básicas do motobike. Aí todo final de semana era uma trilha diferente. E a gente foi ganhando condicionamento físico, confiança. E passamos a explorar outras trilhas do estado, como a Serra da Canastra, Tiradentes. Fizemos também a trilha da Maria Fumaça em Diamantina. E uma experiência bacana, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, foi a trilha que a gente fez em Goiás, chamada O Caminho de Cora Coralina. A gente fez o percurso em quatro dias. E são daquelas experiências que você sai leve de ir a uma lavada. Porque é isso que a bike nos proporciona. Além desse bem-estar físico, é o bem-estar mental. E parafraseando aqui a Cora Coralina, o que vale na vida não é o ponto de partida. E sim, a caminhada. Ai, que bonito. Obrigada, Alba, pela participação aqui com a gente. Já deu vontade de pedalar. E que conhece todas as trilhas, né, Ike? Do cicloturismo. Aqui, em todas as regiões de Minas, eu conheço várias trilhas do cicloturismo. E, realmente, elas deveriam ser olhadas de uma forma muito mais interessante. Porque só tem benefícios, né? Um só, rapidamente. Eu acho que o mais importante seria, tanto os governos federais, estadual, municipais, olharem com mais atenção a bike, para políticas públicas voltadas para a bike. Porque só tem incentivo. É para a saúde, é para o turismo, é para a cultura. A bike, ela traz uma união entre as pessoas. Aqui, ela estava falando das rotas. Eu convido as pessoas a conhecerem. E a história é muito linda. E o bike é cultura, o bike é turismo, o bike é saúde. A Rota do Ferro, né? Tudo isso. A Rota do Ferro é o exemplo disso. Ela foi criada e redescoberta por ciclistas. E hoje é uma rota que leva milhares de turistas e cicloturistas todos os finais de semana para Sabará, até Santa Bárbara. Né, Gil? Então, só coisa boa. E, gente, por falar em cicloturismo, em viagens, tem até bicicleta dobrável, que dá para levar com mais facilidade, né, Gil? Essa é a ideia? Exatamente. Essa aqui tem sido a febre hoje dos centros urbanos, porque você consegue levar ela no avião, no trem, no barco. Eu já pedalei com a minha em Paris, já fiz aqui América do Sul, Chile e vários outros lugares. Que beleza! E é a bicicleta que vai com você e você vai nela. E ela, vamos abrir então para mostrar, pode ser? Vou mostrar aqui, porque o telespectador deve estar curioso. É tranquilo de abrir, de montar? Essa bicicleta é super. Fácil. Depois que você pega ela, pega a manha, né, de abrir, fica super fácil. E uma vez aberta, ela tem a mesma, o mesmo desempenho, vamos assim dizer? Vai do ciclista, mas eu arrisco a dizer o seguinte, que é a bicicleta mais esperta para a cidade. Para você pedalar na cidade, porque a gente tem trilhas, tem viagens, mas a gente tem também os caminhos urbanos, que inclusive aqui em Belo Horizonte tem alguns lindos, como ali na Andradas, aquele que poderia ser um parque linear um dia. Ou dar a volta na Pampulha, por exemplo. Então, assim, essa bicicleta, ela permite você andar. Não é à toa que ela é fabricada em Londres, febre na Ásia e está lá em todos os lugares. Aqui no Brasil também tem muitos adeptos. Ela cumpre aí com vários objetivos. São várias marcas. Sensacional, gente. É uma bicicleta extremamente utilizada na Europa. Você vê Paris hoje, tem mais bicicletas do que carro. Olha que sonha. Que maravilha, né? Gente, quem gostou, quem ficou interessado, quer saber mais sobre os projetos do Gil, seja o Tweed Ride, seja o Bike Anjo, só entrar nas redes sociais dele. Quem quiser saber mais sobre o Mountain Bike e que também aí está à disposição, vamos colocar também aí os contatos dele. E Patrícia também, né? Tirando dúvidas aí, todas que surgirem em relação à parte física e mental, né? E todos os benefícios que a bike pode trazer. Obrigadíssima, Patrícia, pela participação. O Icky, Gil, prazer enorme. E viva a bicicleta. Viva a bicicleta. Não só no dia de hoje, que é o dia mundial dela, mas em todos os dias do ano, né? Obrigada a você de casa pela companhia de sempre. Se ame, se cuide. Uma bela semana pra nós. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.